Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, eu, eu aqui nunca bordei na minha vida, mas é fácil, vamos lá Vamos lá, aqui ó, clico aqui, certo pessoal? Aí eu venho aqui, aí eu vou colocar meu nome Só que eu quero com a letra maiúscula, entendeu? Aí eu vou aqui e coloco, vamos lá Eu nunca bordei na minha vida, hein? Vai ficar bom, hein? Olha lá, meu nome já está na tela, agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher a letra, certo? Olha quanta fonte de letra que tem, olha que legal aí que está ficando, hein? Eu vou escolher essa aqui, ó, aí eu venho aqui e confirmo, olha que letra legal, entendeu? Aí eu vou gerar o ponto, o que é gerar o ponto? Encher o ponto, certo? Olha lá como ficou legal, ó, aí eu fecho e agora vamos bordar, vamos ver no que que vai dar Eu acho que vai ficar bem legal, hein? Vamos lá Estou achando um lugar aqui, né? Um quadro, né? Não é muito grande o bordado, mas vai, foi o meu primeiro bordado, né pessoal? Vamos ver como é que vai ficar O legal dessa máquina é o silêncio, é muito silencioso Entendeu? Eu vou até aumentar um pouco a velocidade E aí vai mais rápido, né? Ah, ela está bordando agora aí em 830 pontos 870 pontos E a perfeição é maravilhosa Lembrando que aqui, ó, ela vai te Mostrando, né? Onde ela está bordando, né? De repente quebra uma linha, alguma coisa assim Dá pra você voltar, né? Olha que legal Olha isso Velocidade máxima dessa máquina é mil pontos por minuto Tá? Olha que meu nome vai ficar legal, hein? Tá aí, pessoal Olha a perfeição desse bordado Olha isso Adorei meu nome, hein? Pelo primeiro bordado que eu fiz, ficou bom, hein, gente? Um abraço a todos